Música Dentro do balão tem um sensor, tem um pêndulo dentro, vocês podem ver Ele é um sensor para dizer como está o posicionamento do air jelly, a arma viva Então se ele deixa também um pouco murcho, gera uma certa instabilidade no sistema Então por isso também tem que ter instável e cheirinho para fazer isso Agora ele vai ligar Ele é um balão plástico, as caudas são de EVA nos tentáculos mesmo E toda a estrutura mecânica que vocês estão vendo se complementar ou segurando essa estrutura rígida É feito a dificuldade de carbono No joystick ele consegue subir e descer com um dos controles E com outro controle ele move direita, esquerda, frente e trás Ele move, de certa maneira, em qualquer direção Música 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 entre aspas, né? Eles são muito rígidos com isso, mas a gente vai poder brincar um pouquinho, para entender mas de perto